Ei, cadê a imagem? Cadê a imagem da advogada? Cadê a imagem? Tá aqui, atenção. Olha aqui, Brenda. Brenda, lembra dela? Lembra dela Natal, Rio Grande do Norte? Você lembra como essa mulher foi assassinada? Ela estava com um cliente que tinha acabado de prestar depoimento em Santo Antônio. Ela foi metralhada. Foram vários tiros a queimar roupa nela e no cliente também. Que, inclusive, estava com familiares dele no carro da advogada, meus amigos telespectadores. Ela foi assassinada. Tem crimes, né? São três crimes, inclusive, de homicídio, né? Que a polícia tem que desvendar. Tem que descobrir. Colocar na cadeia os acusados, os responsáveis em Santo Antônio, meus amigos telespectadores. A OAB está cobrando celeridade. Atenção. Ranilson Oliveira conversou hoje cedo com o presidente da OAB. Rio Grande do Norte. Está certo? É por isso que eu vou falar agora com o nosso repórter, Ranilson Oliveira. Caso prenda, aguardado, com muita expectativa. Ele já está aqui no ar comigo, Ranilson Oliveira. Você conversou com o presidente da OAB, Rio Grande do Norte. E qual a expectativa, hein, Ranilson? Boa tarde, meu amigo. Olá, Mário. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Como você bem falou, conversamos hoje pela manhã com o doutor Aldo Medeiros, presidente da OAB do Rio Grande do Norte. E perguntei rapidamente, doutor, quais as novidades sobre a morte da advogada Brenda dos Santos Oliveira e do cliente dela? Ele foi infático. Nenhuma. São 71 dias de um crime que intriga a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Era dia 30 de janeiro deste ano, quando a advogada Brenda dos Santos Oliveira estava na delegacia de Santo Antônio do Salto da Onça, região agreste do Rio Grande do Norte, acompanhando o cliente, Janielson Nunes de Lima, 25 anos. Ela, inclusive, chegou a fazer uma postagem em uma rede social, falando que não se pode incriminar um indivíduo baseado apenas no disse-me-disse. Logo depois de deixar a delegacia acompanhada pelo cliente e outros parentes dele, do Gordinho da Batata, como era mais conhecido, o jovem de 25 anos, cerca de 500 metros depois, o veículo foi interceptado. Vamos ouvir agora o que disse o doutor Aldo Medeiros. 71 dias de tristeza, porque nós fomos todos surpreendidos com a brutalidade do crime que foi cometido, tirando a vida da advogada Brenna e do seu cliente no meio da rua, durante o dia, numa cidade com movimento. Ficamos todos, assim, extremamente chocados com o acontecimento. E, num primeiro momento, tivemos total assistência da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Foram encaminhadas duas equipes para o local do crime. As coisas passavam a impressão de que seriam resolvidos com rapidez, com segurança. Eu fui procurado por entidades e tal, se queriam que procurássemos federalizar a investigação. E a avaliação que nós fizemos na UAB é que não havia necessidade, porque os trabalhos estavam sendo realizados com muita firmeza e transmitindo muita segurança para todos nós. Porém, as coisas foram se tornando morosas e o advogado que nós designamos para acompanhar todas as atividades, que é o presidente da Comissão de Criminalistas da UAB do Rio Grande do Norte, doutor Anesiano Ramos, nos contatos que fazia frequentemente inicialmente com o delegado de Santo Antônio, depois concentrado no DHPP, que foi quem acabou assumindo integralmente os trabalhos. Ele cada vez mais ficava sem notícias a nos trazer, com um certo desânimo de que o trabalho efetivamente não tinha uma visão, uma ponta, digamos assim, que nos trouxesse segurança de que as coisas estavam sendo efetivamente apuradas. Logicamente que todos os contatos que nós mantemos, a diretoria da UAB mesmo, teve diversos contatos, inclusive um com o secretário de segurança, e ele sempre dizia, as coisas estão caminhando como é normal e tal, mas, infelizmente, os sinais exteriores não são esses. Aparentemente não houve prioridade, aparentemente não está havendo condições, eu não quero aqui avaliar se é por vontade ou má vontade, eu acredito que não seja de jeito nenhum, mas não está havendo condições de se chegar rapidamente à solução de um crime que foi, num primeiro momento, tão expressamente clamoroso a forma como ele foi cometido, e o número de pessoas envolvidas. Então, estamos efetivamente muito chocados com essa demora. Já pedi uma audiência com a governadora insistentemente, por e-mails, e não conseguimos ainda. Hoje, inclusive, eu vou desistir dessa audiência porque eu cheguei à conclusão que a agenda da governadora não permite que ela dedique um momento a tratar de um assunto que, para nós, é tão sério, uma mulher jovem, advogada, morta no trabalho, não merecer a atenção do governo. Então, isso é uma coisa que também nos surpreende. E, na ida à Brasília que nós vamos, nesse início de semana, nós vamos procurar outros caminhos. A única alternativa para a OAB vai ser a federalização do caso? Não, eu não quero dizer qual é o caminho, até porque eu nem sei se seria essa a melhor alternativa. Mas que nós não podemos ficar somente no aguardo de que um dia a polícia chegue e diga olha, aqui está o resultado do trabalho. Nós não podemos ficar assim. Quando eu digo nós, é a sociedade toda. Foi um crime brutal que a sociedade inteira ficou chocada. E nós não podemos ficar esperando que um dia, assim, do nada, surja uma solução. É isso aí, viu, Mário? Inclusive, infelizmente, essa é uma situação que gera um certo, um constrangimento, digamos assim, entre duas instituições tão importantes para a sociedade. Uma, a polícia civil e outra, a ordem dos advogados do Brasil, como dizem popularmente, queira o que não queira, não trata-se apenas da morte da advogada doutora Brenda, mas também do Jane Elson. E o primeiro caso que teria aí sido o fio da meada desse duplo assassinato, que foi a morte do vaqueiro João Victor Bento da Costa, de 19 anos, morto com vários tiros no começo da manhã do dia 28 de janeiro, um domingo, em uma vaquejada que aconteceu lá no município de Santo Antônio. Seria, né, o Jane Elson suspeito de envolvimento nesse caso, mas só nos resta esperar pelas respostas da divisão de homicídios e proteção à pessoa, assim como a delegacia de Santo Antônio do Salto da Onça. Mário César, eu volto com você. Ok, muito obrigado, Ramiro Soliveira, você viu aí o desabafo, colocações contundentes, equilibradas, responsáveis do presidente da OAB do Rio Grande do Norte, cobrando a providência, cobrando a agilidade da polícia civil, no caso Brenda, não só o caso Brenda, mas como falou o Ranilson Oliveira, são três mortes aí que estão sendo investigadas pela polícia e que depois mergulhou num grande silêncio, silêncio quebrado agora, com a palavra do presidente da OAB aqui no Estado. Vamos aguardar então a resposta da Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Norte, tá bom?